E aí rapaziada, beleza? PHzinho aqui mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo aqui do canal pra vocês E como eu perguntei lá no Instagram, fiz uma enquete lá, o pessoal tá pedindo muito Handicam Eu vim trazer pra vocês né mano Se você gostar aí mano, deixa o like, se inscreve no canal que eu tô tentando sempre trazer coisa diferente aí pra vocês E é isso mano, espero que vocês gostem do vídeo aí, eu vou começar uma ranqueada aqui Ah e antes de eu começar o vídeo, eu queria falar pra vocês que a maioria dos vídeos agora do canal não vai ter áudio do jogo Por quê? Por causa que meu celular atualizou pro Android 10 e eu não consigo mais gravar o áudio do jogo Mas é tranquilo né rapaziada, eu vou continuar gravando assim pra vocês do mesmo jeito Não vou desistir não, porque mais pra frente tudo melhora Mas deixa eu ver rapaziada, vou começar aqui, eu acho que tem enquadrado aí né mano Vem câmera véi, tem enquadrado aí, um vídeo de quarto me chamando aqui pra ranqueada Mas é isso, vou começar uma solo ranking aqui tropa Pra vocês verem um pouco da minha jogabilidade Se você gostar desse vídeo mano, deixem nos comentários, dicas também Outras coisas que vocês querem ver Lá no Instagram direto eu tô postando enquete, caixa de perguntas pra vocês poderem interagir né mano E o que vocês pediram eu vou tá trazendo aí demorou E meu mouse, eu acabei de trocar que eu ganhei de presente Ele é um 7ogaming da Bmax Ele é muito bom rapaziada, eu gostei de verdade mano Eu acho que ele tem 3.400 DPI Ou é 2.400 É alguma coisa assim Eu acho que é 2.400 ou 3.400 de DPI Eu uso 800 de DPI Meu mouse é um normalzinho da Lenovo Que é meu OTG Meu OTG E meu fone rapaziada Da Boas Fone rapaziada Da Boas Ele é bom também Mas eu normalmente uso o fone branco mesmo Do Celular Que vem com meu celular Mas é isso rapaziada Meu celular é um Xiaomi Mi A2 Lite Se vocês já sabem né Vou cair bim aqui mesmo Meu suporte é um perfume E o meu estojo de aula E é isso rapaziada Espero que vocês gostem aí Pra quem não sabe Pra virar o mobilador eu preciso de um cabo OTG E uma USB USB E um mouse e teclado Meu mouse pad é o mouse pad do Chromos Dependendo isso no final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês O meu setup explicado Detalhado Mas é isso Caiu um carinha aqui comigo 2 1 1 E agora Tem que ser na primeira parte Vem rapaziada Senão eu vou ficar Bem bolada A luz reflete no meu celular Não atrapalha a ver um pouquinho Oi 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 Fim do vídeo Eu vou mostrar meu Arrachio cara Tá indo ali pra casa L Apaziada E rapaziada Vocês gostam também De vídeo de highlights Vocês Deixem aí mano Dicas de highlights Vocês gostam de Highlights no.squad E tal Olha o cara aqui A panela Com aquele gelito O chão Esse aí já foi em troca O mundo famosinho Aquele capite Rapaziada Se alguém sabe Um jeito de voltar Meu áudio do jogo Um jeito de eu voltar Pro Android 9 Fala aí nos comentários Na moral Na moral Que vai tá me ajudando Demais Porque mano Muito ruim Meu mic agora É tudo bugado Tem hora que ele funciona Tem hora que ele não funciona Tá ligado rapaziada Tinha caído um cara Aqui em cima De grosa Trocar aqui de lado Olha o outro ali Morri Ave Maria Quase morri agora Putz Quase morri agora Tive que subir o mouse aqui Desculpa Minha jogabilidade Tá meio Foda aí mano Porque eu acabei de trocar De mouse Então tipo assim Eu tô ainda acostumando Tá ligado Mas é Espero que vocês gostem Aí mano Na moral Ah é Eu também vou mostrar pra vocês Aqui minha HUD Uma panelinha É bom Vou mostrar pra vocês Aqui minha HUD Tá vendo Minha HUD Rapaziada Essa aqui Do jogo Do jogo Ela é essa aqui Essa aqui Botão de atirar Fica aqui E tal Ping aqui Porque eu gosto de ver Meu ping Gelo E tal Essa aqui é a do Octopus Eu uso gelo no 4 Analógica Que fica aqui em cima Pra bugar menos Espaço Botão de atirar Tudo certinho Aqui Trampo de arma Isso aqui É 1, 2 e 3 No R Não uso o botão De troca de arma Rápido Botão de correr No R E tal E tal E tal Minha ciência Do jogo É essa E falar Totalmente Que vocês tem Aqui no portão Mas é isso aí Minha ciência Do Octopus É 0 E Meu cursor Opa Tem cara ali em cima Meu cursor É Na metade Troca Cinco bolado Tem cara ali em cima Impressão minha Tava no mapa Não tava Carro Não acho que bobo Vai lá meu bagunzinho aqui Vai ver a sicha Não acho que tá aqui Não tô sicha Para levar a esperança Vai lá meu bagunzinho Vai lá meu bagunzinho E aí E aí Precisava de colete Colete Nelê Ele é foda Olha o cara ali Olha o cara ali Café Maria Eita Da festa Esse aí Foi bonito Esse aí foi bonito Em troca Ih O cara Deixou um MP Aqui pra mim Ainda Troca Ai Ele brincou Vamos ver O cara Tava cabuloso Papi Tô Lança não Tem que dar Esse lança aqui Rapidinho Onde você mata o cara Imagina Acerta ali na guarita E tem um cara Acho que acabou As balas Tem mais duas Deixa eu liberar Um espaço Sempre bom rapaziada Gasta a lança Porque depois Vem um Trouxa Atrás do você Te mata Isso acontece Comigo de reto De bala Tá bom O que é isso Rapaziada Se vocês Tiveram alguma dúvida Sobre o mobilador Se vocês quiserem virar Quiserem dicas Também Que direto Eu recebo No Instagram É só Chegar lá Me mandar uma DM No meu Instagram É phzinho.ff8 Pode mandar lá Que eu vou estar respondendo Geral Demorou troca Porque eu quero ajudar vocês Tá ligado Quem quiser Entrar num grupo De mobilador Também Tem um canal Do meu amigo Caio FF Caio FF Caim FF Ele é mobilador Também Proco É Em todos os vídeos dele Acho que na descrição Tem o chat do grupo Tem o chat do grupo Da tropa do mobilador Se vocês quiserem Começar com outro mobilador Até com o cara Até com o cara que quer virar mobilador Também Lá tem muito Lá eles mandam vídeo Da dica Pergunta E tal É muito top Eu tô lá no grupo Eu tô lá no grupo Também Tem vários youtubers De mobilador Que também tá lá Troca Então Passa lá Depois Na moral Tá muito na hora Tô assim Ó Ó Ó Ah Então Quer dizer Que cê é o Bão Cê é o Bão Então Cê é o Capudo Então Já tá aqui na frente Ela Ó Se a gente Volcão Cê vai tomar Amizade Vai dar pra merda Rapaz Cara Que quer Amizade Em troca Tomou o Capo E não consegui subir Pelo menos um tem que sair feio O que? Pelo menos um tem que sair feio Pelo menos o que? Um tem que sair feio Mas ele pode Foi feio aqui Que par Não é Foi feio? Não é Mas pelo menos um É melhor Precisa aí Rapaziada Tem uma namorada Que zoa vocês Não Esses dias Nós brigou Porque eu chamei ela Falei que ela não sabia Podia Ela ficou bolada Ficou bolada Pedi x1 Só falou pra mim No x1 E ela é boa E troca Depois passa lá No Instagram dela Ih rapaz Carro Olha Olha Ai morri Você que morreu Olha Olha lá Só que bonita Que amor? Só que bonita Só vermelho Só vermelho Você acha que eu pego 12 novo? Ah não 12 novo é que É É que que bosta Vou te nem Essa aqui eu tive que subir o mouse Rapaziada Eu tô acostumado com essa sense aqui Porque minha sense mano Ah mano Mais um carro velho Ah aquele ali é carro ruim Carro ruim? E parou E parou No drop Eu acho Parou Isso não vai sair daí não Ele é da água nada rapaziada Eu falei nada Passa aqui pra você ver Ah não O cara tá de moitinha velho Agora você vai tomar Doeço O cara tu tá com a cabeça aí Não Explodiu Ele tá aqui Colocou dois gelos Ele sabe jogar hein Troca Vem Ah Você tá correndo na aberta Ah Agora ele tinha velho Vai dar o pé por aqui por cima Troca Esse cara vai me marcar Agora eu dei mole Acho que eu me ferrei agora Será que eu filmarei um play? Nossa que tanto Eita Tem cara aqui Hum Talvez de dois lados Mas é isso aí rapaziada A ranqueada ranqueada foi essa aí Não vou ficar com anubuia não rapaziada Porque eu mostro a realidade Essa aqui foi a primeira partida Primeira partida vai A agulha doida Dei um capa ali no cara ainda Tomei do outro lado Fui burro demais Devia ter colocado gelo Animal Parece boot Aí rapazadinha O vídeo foi esse mano Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo Demorou? Se vocês gostaram aí mano Querem mais vídeos de Handicam Vocês falem aí pra mim Demorou que eu vou trazer mais vídeos aí pra vocês mano Esse aqui é meu setup mano Mousepad do Chromos Pequenininho Mais pra frente Eu devo estar Comprando outro né mano Porque mousepad é necessário pra caramba Meu mouse é esse aqui mano O Bmax 7KM mouse Ele é tipo assim Muito bom rapaziada Muito bom mesmo Se vocês quiserem que eu Depois mando o link pra vocês e tal Eu mando deixo na descrição Esse aqui é o Lenovo Meu tecladão Malado Gamer tá Gamer Meu teclado aí rapaziada Normal de padaria mesmo Que eu uso Meu cabinho OTG Meu headset Headphone Que eu uso aí Mas normalmente eu uso Cadê o fone O meu branco Olha lá Eu uso o headset Mas normalmente eu gosto de usar esse fone aqui Porque ele não gasta tanta energia Por causa dos leds e tal Porque já tem o led do mouse E tal Esse aqui é meu apoio Meu estojo Um fone O perfume da Que é meu suporte O perfume da minha namorada E ele tá minha continha né Troca Minha continha aí pra vocês Rapaziada Minha velocidade do cursor aí Pra quem ficar até o final do vídeo Vai saber Deixa eu ver aqui Velocidade do cursor tropeça aqui ó É 5 pro lado rapaziada Se eu não me engano 5 pro lado Meu celular é esse aí Xiaomi Mi A2 Lite 64GB Acho que é 3GB RAM Ou 4GB Alguma coisa assim Minha guild aí Minha guild Meu perfil Tropa Meu perfil E é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo mano Deixem like aí Se inscrevam no canal E é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri